Mãe, pode começar. Tá liberado, tá permitido, tá começando mais um episódio do Pódio de Mãe, diretamente dos Estúdios de Pães, diretamente dos Estúdios de Freitas, Mãe do Rui e Rush desse podcast onde a Mãe pode tudo, ela pode compartilhar, matenar, amar, reclamar, tudo ao mesmo tempo, e hoje, como vocês já viram, eu tô aqui, com uma das primeiras apresentadoras aqui do podcast da nossa primeira temporada, podcast da nossa primeira temporada, a Duda Tantas, Duda seja bem-vinda, Duda seja bem-vinda, sem conversar do lado de cada, a gente nunca teve, a gente nunca teve, era sempre eu do lado, com a galera, sempre eu do lado, com outras pessoas, mas vai ser muito bom, partilhar um pouquinho do meu materno, partilhar um pouquinho do meu materno, aí que saudade que eu tava, aí que saudade que eu tava, bateu papo aqui, com o microfone e tudo, falar da maternidade, né, infelizmente, né, a gente tem coisas boas, e também tem aquelas reclamaçãozinhas pra poder, desabafar com a outra mãe, que a maternidade entende, né, porque a maternidade é uma romantização e também não é uma romantização, ela é uma vida real, ela é uma vida real, a gente sempre tem o que reclamar, né, eu não me apresentei, né, pra quem não me conhece, eu sou o Eduardo da Dantas, eu fui apresentadora aqui do Podio de Mães, eu fui apresentadora aqui do Podio de Mães, eu sei, ó, a Gabi faz muito sucesso, não precisa, nem de voz, não precisa, nem de voz. Estreando, assim, na primeira temporada, estou estreando, assim, na primeira temporada, mas está indo, está dando certo, a gente trouxe a Duda aqui hoje, pra gente falar um pouquinho, sobre o contato da criança com a natureza, porque a Duda, ela é veterinária, e assim, a Helena também, e assim, a Helena também, está acompanhando em todos os lugares, né, a Helena vai seguir assim, não, a Helena vai seguir assim, não, eu falo que ela vai seguir, né, mas assim, o Bruno torce pra ela não seguir, Eu torço pra ela seguir essa carreira de veterinária dos pais, né, porque a Helena, ela tem a mãe, e o pai, médico veterinário, e nós dois somos veterinários de grande porte, né, de animais de fazenda, né, a gente vai muito pra fazenda, e a Helena está sempre com a gente na fazenda também, vem na vida no mais natural possível, sobe em cima de vaca, brinca com os cachorros no chão, brinca com os cachorros no chão, é muito bom esse contato dela com a natureza, é muito bom esse contato dela com a natureza, eu vejo que, Eu vejo que, assim, o que eu quero de diferencial pra Helena nesse contato dela com a natureza, ela não ser aquela criança ligada no celular, como hoje em dia, sim, eu quero que ela realmente, quando a gente vá pra fazenda, se for possível desligar a internet, se for possível desligar a internet, pra tipo assim, ela curte, eu e minha irmã, a gente foi criada na chácara, né, minha irmã tá aqui com a gente também, a gente foi criada na chácara, e a gente brincava na areia, Brincava de terra, fazia pão de queijo de terra, fazia pão de queijo de terra, gostava de bolinho, fazia barraquinha de, arrancava os trens de mandioca da minha mãe, os galhos, pra fazer barraquinha, sabe? Sim. Os galhos de mandioca da minha mãe ficava muito brava. E eu quero que a minha filha tenha isso, eu quero que ela tenha esse contato. Esse dia pra trás eu até vi o Rui, né, o Rui também. Não, o Rui, ele é apaixonado também, só que assim, eu não sou rural, eu confesso que eu sou a urbana, para a decepção do meu pai, mas o Rui, ele veio bem no espírito natureza, roça, e ele ama. Inclusive, a gente foi agora na Expo Zebu, e ele comprou a primeira botininha dele. Meu Deus. Gente, mas ele ficou tão exibido, Duda. Ele, a hora que ele colocou no pé, a gente colocou lá mesmo. Ele queria andar pra tudo quanto é lado, e ele tava rindo. Gente, não. Uma vibe assim. Tipo assim, mãe, me encontrei. Me encontrei nesse mundo, é isso, mãe. E ele adora. E assim, vai pro chão mesmo, senta, ai, senta com aqueles macacões clarinhos no chão, e arruma toda aquela sujeira, mas assim, é lindo de ver. Dá trabalho depois pra lavar, mas... Eu ia até puxando o gancho, nem tava lembrando disso, mas eu quero assim, já dar um alerta aqui pra mães, né, olha, o ideal em fazenda, eu sei que pra mãe lavar não é fácil, né, não é nem um pouco fácil. Mas, o bacana, pensando também no cuidado com a criança, é que você coloque sim uma roupa clara na fazenda. Você já soube disso? Não, não sabia. Olha, pra você ter ideia, lá em São Paulo, eu não sei quantas crianças, ao certo, não vou dar a dada errada aqui, mas crianças foram afetadas pela febre maculosa. Ela é passada através do carrapato. E aí, na entrevista, tudo isso, o pessoal do CRMV também alertando sobre os cuidados com a febre maculosa, que é passado por carrapato, ainda mais na fazenda, tá, ainda mais na fazenda, alertando, tomar cuidado com as crianças, e o ideal era que se usasse roupas claras, porque em roupa clara você consegue ver o carrapato andando na criança, entendeu? Então, hoje, quando eu levo a Helena pra fazenda, eu opto por colocar sempre roupa clara, porque eu vejo carrapato nela, e eu já vi carrapato andando nela. Tá na fazenda, eu e o meu marido, a gente sai pro pasto, a gente vai pro curral, vacina o gado, mexe com os animais, volta pra dentro e pega ela no colo, a gente não troca de roupa. Então, pode assim, ali, passar um carrapato da gente pra ela. E eu sou um imã pra carrapato, eu vivo postando os meus stories, carrapato no dedo, carrapato no braço, carrapato em todo canto, eu já achei carrapato até na cabeça dela. O Ruizinho já teve picadinha de carrapato também. Então, assim, uma dica pras mães é que, se você vai na fazenda, eu sei que é difícil lavar roupa clara, mas separa uma roupa clara, que vai ficar encardida, pra uso na fazenda. Porque, assim, não é obrigatório, é uma dica, né, que você pode ter esse cuidado a mais com a sua criança. Férbio maculosa não é brincadeira, e ela é real, ela tá aqui presente e, infelizmente, não é muito comentada, né. Mas tem esses cuidados, eu também tenho medo de questão de aranha. Nossa Senhora, uma vez eu postei lá no TikTok, a gente arrumando, eu arrumando a cama pra gente poder dormir e tudo mais, lá na fazenda, lá no bercinho. E uma moça falou assim pra mim, você não virou o colchão dela, não? Aí eu falei assim, nos comentários, por que ela? Não, porque aqui na fazenda já teve aranha embaixo do colchão e tudo mais. Hoje em dia, eu chego na fazenda, eu viro o colchão, viro o colchão de novo, tudo mais. Porque, assim, a vida na natureza é maravilhosa, mas a gente tem que resguardar nossos filhos, né. Tem que tomar os cuidados, né. Tem que tomar os cuidados. E a Helena, na fazenda, eu gosto de deixar ela bem solta, bem solta. E lá a minha sogra tem os cachorrinhos, né, então ela sempre saía pra brincar com os cachorrinhos engatinhando. Aí minha sogra adotou um cachorrinho de rua, chama Bodoc. A Helena pega a orelha do Bodoc, põe na boca, ela não morde, só põe aí na boca, faz ganinha com o cachorro, sabe, ri, brinca. E ele é companheirinho dela, de lei, lá da fazenda agora. E aí eu pego e ela ficava seguindo muito o Bodoc pela casa, sabe, seguindo muito. E ele ia pra sala, ia pra tal lugar. E lá na sala da minha sogra, eu nunca reparei em planta. E lá tem planta, tem muita planta, mas eu nunca reparei que planta, sabe, tipo, ah, tá. As plantas da minha sogra, vou mexer com as plantas da minha sogra. Aí, de repente, um dia, eu passo pela sala, sabe, parece que em mãe tem o anjo da guarda, que fala assim, ou vai lá. Aquele sexto sentido. De repente, a Helena brincando com o Bodoc, eu já fico com muito medo, porque eu tenho pavor de aranha, então eu tenho muito medo de algum dia, assim, sabe. Mas eu tava ali meio de olho, na cozinha e tudo mais, na hora que eu falei assim, cadê a Helena? E eu fui ver, aí a Helena tava pegando a folha do Comigo Ninguém Pode. O nome já diz, né, pra quem não conhece. O nome já diz. Ela é uma planta ornamental, muito comum nas casas. Não sei porquê, porque eu nem acho ela bonita. Ah, eu acho ela muito bonita. Eu acho ela linda. E ela chama Comigo Ninguém Pode. O nome, igual você falou, já é Comigo Ninguém Pode. O caule dela ali, o suco que solta, nossa, ele causa edema de glote, edema de lábios, e aí a criança pode ficar, né, com falta de ar, taquicardia, é muito perigoso, assim. Não pode, aí, nisso, quando a mãe viu, né, eu vi ela com a folha na mão, eu já desesperei. Falei, ela comeu, ela comeu, ela comeu, e abre a boca dela, porque, assim, ela tem mania de rasgar com a mão. Aí, eu não sabia se ela só tinha rasgado, ou se ela tinha posto na boca. E já chamei o Bruno, e já fiquei apavorada. Falei, ele ainda tá com uma folha de comida que ninguém pode dar a mão, ta, ta, ta. Aquele alvoroço todo que a gente fica comido, né? E aí, no final das contas, ela pegou, eu imagino que ela não comeu, porque depois eu saí juntando as folhinhas pra ver se tava faltando algum pedaço da folha, sabe? Eu pus ela, assim, no chão e fui juntando, tipo, não. Quebra a cabeça. Quebra a cabeça, tá tudo ok aqui. E aí, por fim, a planta tá aí. Aqui, ó, gente, é essa a planta. Ela é bonita, Duda. É, mas pra quem tem uma criança, pra que ter isso em casa? Eu fiquei traumatizada, desculpa. E é uma planta muito comum, né? Ela é muito comum. Até as pessoas que, tipo, não frequentam a fazenda, a natureza deve ter em casa. Na cidade, na cidade, essa planta é comum. Eu não sei se é porque eu fiquei traumatizada, mas eu realmente não vejo. Ela é bonita, olha tanto que ela é contornada. Ela tem, parece que foi pintada à mão, né? Mas eu, como mãe, falei assim... Joga fora essa planta agora. Odeia essa planta. E a gente tem que ficar alerta com ela. Serve de alerta pras mães que, se algum dia a criança ingerir, cair nisso, eu já fui procurar tudo. O que você tem que fazer, né? Você não pode induzir vômito de jeito nenhum. Pode piorar a situação. Não pode induzir vômito. Não é indicado ingerir nenhum, tipo, remédio. Ah, vou dar um remédio. Não, vai pro hospital. O que que te custa, né? É a vida do seu filho. Vai pro hospital. Eu falei pro Bruno, vamos pro hospital. Só que aí, por fim, a gente viu que ela não tinha comido, nem nada. Beleza, ficamos em casa. Aí, nesse caso, faz lavagem? O que que faz? Eu não sei o que que eles fazem no hospital. Mas, assim, pelo que eu vi, eu vi até um bombeiro. Eu vi um bombeiro falando, né? Ele falou que é indicado você levar a folha também. Porque pode ser que você se confunda com outra planta, né? Levar a folha pro pessoal ver. E aí, eles... Não sei qual que é o procedimento do hospital. Mas, o procedimento em casa é ir o mais rápido possível para o hospital. E não fazer lavagem em casa, não induzir vômito e nem nenhum medicamento. Só lavar a boca ali mesmo, por fora. E aí, eu peguei e virei pra minha sogra e mandei, assim, pra ela depois. Ela não tava na fazenda. Mandei, assim, minha sogra... Você sabe que eu amo trazer a Helena pra fazenda. Primeiro, eu comecei, assim, com o texto, né? Aquele papo com a sogra. A Helena gosta tanto da fazenda. A Helena gosta tanto de ir pra cá. Eu gosto de deixar ela solta aqui na fazenda, né? Pra ela brincar e tudo mais. Aproveita que a senhora tá em Uberlândia. Passa em algum... Algum... Ai, eu falei... Como chama? De planta? De planta. Isso, eu falei, passa... Vamos supor que é Floricultura, mas tem um nome, né? Falei, passa lá, vê uma que a senhora gosta, um vaso que a senhora gosta. Isso foi mês passado, Gabi. Isso foi mês passado. Eu falei assim, o dia das mães tá chegando. E aí, vê uns vasos que a senhora gosta e compra aqui pra fazenda que eu vou jogar... Eu vou jogar as comigo e ninguém pode fora. Falou assim, na real. Falou assim. Nossa, será que poderia colocar em um outro lugar? Aí eu peguei e falei pra ela, né? Aí ela pegou e falou assim, não, pode tirar, pode tirar. Mas assim, eu já tinha comentado com ela algumas vezes que eu queria tirar, mas eu não tenho, né, autoridade pra ir lá e tirar uma coisa da casa da minha sogra, porque a casa é da minha sogra. A gente aluga o pasto, mas a casa é da minha sogra. E aí ela pegou e falou, não, pode tirar, coloca pra cima, né? Aí ela falou assim, coloca um em cima da mesa lá da copa. Aí eu saí tirando, saí tirando. Beleza. Agora eu tô numa nova dificuldade. Porque na hora que eu pisei lá de fora da área, eu vi que tem mais um tanto. Essas eram só... Tadinha. Quer trazer ela aqui? Pode trazer. Pode pegar ela. Pode pegar. Dá ela aí, Nanda. Gente, participação super especial. Ai, gente, pode de mãe, né? Vida de mãe, né? Participação especial. Helena. Fala um oi no microfone. Fala. E aí, essa menina aqui na fazenda, ela é foguinho. Foguinho, foguinho. Tipo assim, o que você quer? Docinho, você não pode comer. Ela é foguinho, foguinho. Tipo, acho que ela não vai deixar a gente falar. Conta que você vai pro curral. Gabi, ela vai pro curral. Como que a vaca faz, filha? Como que a vaca faz? Muuu. Faz? Ela não faz muu. Ela faz assim, ó. Como que a vaca faz? Eu vou pedir licença pra eu entrevistar a Helena, tá? Você viu ela falando buu. Ô, Helena. Helena. Ela faz... Aí, ó. Buu. A vaquinha faz assim. E a Helena, na fazenda também, uma das coisas, assim, que a gente mais viu que ela gostou é do curral. Você acredita? Curral. Você acredita, Helena? Do curral? Ela ama curral. Simplesmente, ela... Toda vez que a gente vai, a gente leva ela pro curral. Ela fica lá. Ela chama. Ela chama as vaquinhas. Ela chama os bezerrinhos. Ela brinca. Tudo. E eu deixo. Eu gosto desse contato dela com a natureza. Acho, sim, que sou daquela mãe raiz que acha que a imunidade da criança aumenta. Pega, aham. Sabe? Ela em contato com a natureza. Porque, realmente, é o contato que ela vai tendo, que ali os anticorpos dela vai criando e vai tendo a resistência. Então, a Helena realmente tem uma criação raiz de brincar no barro, de brincar com os cachorrinhos. É, você brinca com tudo. Não brinca, filha? De brincar com os cachorrinhos. A única coisa que a gente tem que se preocupar é mesmo com a proteção solar, que é uma coisa que a gente esquece. Porque ali você tá brincando. Deixa a criança brincar no barro. Deixa a criança brincar no curral e tudo mais. E você acaba esquecendo de uma coisa básica, que é a proteção solar. Pois é, Helena, branquinha desse tanto, qual que é o protetor solar que você usa? Eu uso o fator 70 pra cima. Você usa já o... É. E desde quando que você começou? Porque a Helena vai desde sempre, né? Ela vai pra fazenda com a gente desde bem pequena. Eu acho que, quer ver? Ela nasceu em abril, agosto. Desde quatro meses eu já levo ela comigo e com o Bruno pra atendimentos veterinários também, porque além do contato dela da fazenda, que é a Ana Titia, além do contato dela na fazenda, ela também vai com a gente pras fazendas desde que ela tinha quatro meses. Então, assim, eu já tinha um cuidado com ela da proteção solar, cuidado também das doenças. Eu sou muito bitolada com doença. Ainda mais que você estudou, né? Primeiro que não foi, assim, a medicina humana. Não. Mas tem muita coisa que tem a ver, né, Duda? Não tudo, tipo, muito, né? Não tudo. Mas, assim, muitas doenças que passam dos animais pra gente. Então, isso tudo eu tenho muito cuidado com ela. E é onde eu gosto de... De vigiar mesmo ali ela. Mas, por exemplo, o contato que a criança tem com a natureza, eu já vi algumas entrevistas também relacionadas a isso, a criança, na natureza, ela consegue... O verde estimula a criatividade, né? Eu não sei se você já viu sobre isso, mas o verde estimula a criatividade. A Helena, toda vez que a gente tá na fazenda, o nosso quarto é virado pro pasto. Então, todo dia que a gente acorda no domingo, eu abro a janela, ela já sabe fazer assim, assim, e ela fica admirando. É um momento, assim, eu até postei o vídeo lá nas minhas redes sociais. Ela simplesmente abre e fica admirando. E eu acho, eu creio que, assim, na hora que ela abre e ela vê aquele verde, tipo... Eu sinto que é diferente de quando ela acorda na cidade, né? Claro que não é todo dia que a gente consegue estar na fazenda, porque realmente a gente trabalha na cidade, trabalha na fazenda, não é todo dia. Mas eu vejo que quando ela tá em contato lá com a natureza, com a fazenda, ela sente mais em paz, sabe? Assim, esse nervosismo aí, não tem lá na fazenda, porque na fazenda tem tanta coisa pra ela distrair. O nervosismo de um estúdio fechado não tem lá no Alar Livre. Não tem Alar Livre. E lá ela acha muita coisa pra ela brincar. Ela vai catando cisquim, ela vai ali, come muita fruta, porque, assim, na fazenda também acaba que a gente acaba oferecendo mais coisas naturais que em casa. Porque em casa é tudo muito rápido. Na cidade é tudo muito processado, não no alimento. Muito processado tudo. A gente é robotizado. Parece que quando você chega na fazenda, você consegue ter mais paz. Lá em casa, na cidade, tem rede. Tem rede. E eu não ponho ela na rede. Lá na fazenda, eu ponho ela na rede. Então, eu quero isso pra minha filha. Eu quero que, assim, ela aprenda a amar os animais, que ela aprenda a respeitar os animais. Porque se você respeita um ser pititim, que não sabe falar, que nunca vai te dedurar, que nunca... Se você aprende a respeitar aqueles, depois você já vem numa hierarquia aí, crescendo essa questão de respeito. Eu acredito nisso. Fui criada com um animal. Então, eu quero que ela tenha esse contato também. Acho muito bacana pra ela. E ela já, desde novinha, já vai aprendendo. E, assim, é questão de empatia mesmo, né, Duda? Sim. Porque eu acho que os animais, eles ajudam muito nós, como seres humanos, a amar mais. Sim. A respeitar mais a tudo. Às vezes, assim, a pessoa não tem contato com a fazenda, não tem contato com animais de grande porte, vamos dizer assim. Mas um cachorrinho que seja. Gente, muda a vida de uma pessoa. Tira pessoas de depressão, tudo. O que a gente tá falando aqui, eu tô dando o meu relato do meu e do nosso contato com a natureza. Mas, assim, pra quem é de cidade grande, gente, leva a sua criança num parque, leva a sua criança ali numa pracinha. Olha pra você ver. Na nossa cidade tem uma pracinha lá com os brinquedos. A Helena adora ir pra lá também. Interage com outras crianças. É tão importante. Tão importante. Eu acho, assim, a gente tenta preservar nossos filhos de muita coisa. Sabe? A gente meio que quer blindar eles de muita coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente tá blindando eles, por exemplo. Tem gente que não gosta de levar pra passear, não gosta de levar porque não quer que tenha contato com outra criança, porque outra criança pode estar doente, porque outra criança pode estar gripada e tal, tal, tal. Mas o que você tá tirando de oportunidade da sua criança? De fazer relações interpessoais, que chama, não é? Socializar, né? Socializar mesmo, né? Tipo assim, eu acho interessante isso. E ela, lá na fazenda, ela tem uma vaquinha, a nossa vaquinha princesa, de estimação. A princesa... Posso puxar esse gancho pra contar a nossa história com a princesa? Pode. A princesa, ela tava prenha e a nossa gestação é muito similar à gestação de uma vaca. O período, sabe? A quantidade de tempo muito semelhante. E a princesa estava prenha. Eu descobri que eu tava prenha também. O Bruno até pegou o disquinho, assim, da transferência de embrião, essas coisas, né? Que ela tava com transferência de embrião. E aí, minto, minto, ela não tava. Ele só quis me mostrar a data provável de parto dela, que era muito próxima à minha. E eu, durante a gravidez inteira, eu comparava a minha gestação com a princesa. E eu, princesa, nós duas estamos mojadinhas. E ela virou ali meu xodózinho, essa vaca. Ela é da raça Gir, né? Então, ela virou meu xodózinho. Vaca leiteira, mansa e tal. Beleza. No dia 16 de abril, 15 de abril, 15 de abril, eu fui pra fazenda no dia 16. No dia 15 de abril do ano passado, 2022, a princesa pariu. E meu marido me mandou assim, ó. Nossa, a princesa pariu. Mandaram mensagem lá da fazenda falando que a princesa tinha parido. No que ele falou que a princesa pariu, eu falei assim, ai, meu Deus, tá chegando minha hora. Eu também. Nossa senhora, tá chegando. Eu não aguentava mais estar grávida. Não aguentava mais estar grávida. Nossa senhora, não saía. Essa menina foi nascida de quase 40 semanas. Gente, 40 semanas dá 10 meses, tá? Ilusão falar que é 9 meses. É 10. E assim, a Helena não nascia. E eu já tava muito cansada, muito exausta, muito fadigada. Eu tava tudo muito. E no que o Bruno falou que a princesa tinha parido, eu falei assim, eu vou parir também. Só que durante a minha gestação, eu tive muito assim, sabe? Eu sou muito sensitiva. Então, eu quis proteger muito a minha filha de algumas coisas ruins, essas coisas e tudo mais. Aí tá, daqui a pouco você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Porque já tinham me avisado, olha, reza muito, reza muito, reza muito, né? Proteja você, sua família, seu bebê e tudo mais. Beleza, a princesa pariu. No dia 16, eu quis ir pra fazenda. Isso porque fazia quase dois meses que eu não ia pra fazenda. Porque eu tava com medo de ir e entrar em trabalho de parto lá e não dar tempo de chegar em Uberlândia. Meu medo era esse. Só que como eu já não tava mais aguentando, eu falei pro Bruno, vamos pra fazenda. Ele falou assim, uai, você ficou dois meses sem ir com medo de parir lá e agora você quer vir pra fazenda? Tão perto da sua data de parto? Eu falei, aham, pra desafiar. Tipo assim, nasce, nasce. A gente foi, cheguei lá, eu olhei assim, cheguei no corral e falei assim, nossa, barbudo, mas a filha da princesa não tem nada a ver com ela. Tipo assim, ela é Girk e a filha dela era da raça holandesa. Aí eu falei assim, mas não tem nada a ver com ela. Só que lá em casa a gente mexe com transferência de embrião. Então, realmente, a mãe é um, o pai é outro, você só põe numa barriga de aluguel. Mas a princesa não era, só que eu não sabia. Aí o Bruno foi e falou assim, ô, baiana, quem me chama de baiana? É transferência de embrião, aí você sabe que aqui em casa nós mexemos transferência de embrião. Eu falei, não, tá bom, aceitei. Só que lá tem um, as vaquinhas de leite, elas ficam com o nosso touro, elas não entram na transferência de embrião. Então, era pra ter nascido ali um, né, lórico, um gir, né? Mas aí eu caí na conversa dele de que era transferência de embrião. Por fim, ganhei a Helena, passou um tempo, aceitei tudo, falei, a princesa teve o dela bonitinho, a minha vai vir daqui um dia. E realmente a Helena nasceu dez dias depois, certinho, dez dias depois. E eu fiquei super em paz, falei, uai, a da princesa nasceu, a minha vai nascer, tá tranquilo. A princesa deu conta, eu dou conta, né? Nós duas era amiguinha, eu e a vaquinha. Por fim, depois, quando a Helena fez um mês de vida já, chegou um rapaz lá em casa, né, pra conversar com o Bruno, vendeu uns bingos da barraquinha, aí ele foi e falou assim, ô, e aí, e a bezerra que eu te vendi, viveu, a Gir lá aceitou ela? Aí eu, hã? Aí eu, hã? Aí ele, a Duda não sabia, não? Aí o Bruno, não. Aí eles foram me contar que a princesa pariu o bezerro morto, Nossa, ainda bem que eles não te contaram. Meu Deus. Assim, ela conseguiu parir, mas nasceu morto. E que meu marido, com medo de eu associar, como eu sempre comparava a minha gestação com a gestação dessa vaca, ele ficou com medo de eu associar que o bezerro da nasceu morto, então ali ele ficou com medo de eu ficar cismada, sabe? Realmente uma cisma. Então ele foi, comprou uma bezerra de um cliente dele, né, que a gente faz atendimento lá, comprou uma bezerra dele, levou pra fazenda, ele e meu irmão, meu irmão tava incluído nesse rolo todo, levou a bezerra antes da gente ir pra fazenda, então ele teve o trabalho de ir lá na fazenda levar a bezerra antes de me levar pra fazenda. Só pra poder falar, porque ele tinha falado que a princesa tinha parido, ele não sabia que tinha parido o bezerro morto. E aí ele foi e me enganou. Comprou uma bezerra só pra mim não cismar. Nossa, eu já tinha feito, ele aqui na minha cabeça, uma outra história. E o melhor de tudo. Um outro final de história. Eu falei assim, ah, o filho da princesa veio super diferente dela e a Helena também. Achei que o final da história seria esse. Porque todo mundo viu aqui, gente, Helena e Duda. Nada a ver. Não tem nada, nada a ver. Uma com a outra. Não, e o melhor de tudo é saber o quê? A princesa acha que a Helena é filha dela. Não tô brincando, a minha vaca acha que a Helena é filha dela. Eu postei acho que uns dois, três vídeos lá na plataforma do TikTok, que mostra que toda vez que eu saio pro pasto com a Helena, saio na porta de casa, a princesa vem. Ela vem e ela só cheira a Helena. Ela só cheira a Helena. Eu não sei se, tipo assim, lá nos vídeos, nos comentários do vídeo, muita gente falou sobre a questão de energia. Que pode ser que alguém tinha emanado energia ruim pra mim durante a minha gestação e que o nosso animal de estimação tende a pegar essa energia. Entendi. Foram os comentários que eu mais li. Foram que ela tirou de mim a minha perda. Meu Deus! E já falaram muito isso. Lá nos comentários, se você abrir, falam sobre isso. Que, no caso, a princesa, a vaquinha, perdeu o bebê dela para que eu não perdesse a minha. Se eu acredito ou não, não sei. Foi o que foram os comentários, né? E durante a minha gestação me falaram muito. Reza muito, reza muito e tudo mais. E a princesa tem um laço afetivo muito grande com a Helena. De, tipo assim, ela vem. Ela acha que a Helena é dela. Ela cheira. Sabe? Ela não está nem aí pra gente. Na hora que ela vê a Helena, ela vem assim, ó, com a cabecinha até esticada pra, tipo, cheirar a Helena. Aí eu brinco. Eu falo assim, minha vaca de estimação acha que a minha bebê é bebê dela. É a madrinha da Helena. Eu peguei e falei assim, princesa, está tudo bem. Ela é nossa. Eu falo pra princesa, ela é nossa. Ela é nossa. E a Helena sobe em cima dela. Tem foto da Helena em cima dela. A Helena sobe em cima dela. A Helena faz carinho nela. Um dia a gente foi pra Caldas e tinha um boi muito parecido com a princesa. Mesma pelagem e tudo mais. Nossa senhora! Essa Helena chamava, 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 chamava. Aí eu falei que não era princesa. Ela passava a mão no cupinho, assim, do boi, sabe? Tipo assim, é sim, é minha. É minha vaca. Eu tenho certeza que é minha, mãe. Exatamente. Mas, assim, pra mim, eu me sinto realizada em conseguir oferecer esse contato da Helena com os animais. Ensinar pra ela esse amor, ensinar esse respeito. Porque quando você lida ali com animais que são seres, né, que não, como se diz, irracionais, que a gente consegue fazer com eles qualquer coisa, você tranca pro lado de fora de casa, você passa pro lado de dentro, você leva dentro de um carro, você faz o que você quiser. E ensinar ela esse respeito, esse é o diferencial que eu quero pra que tenha na vida dela. Igual a gente falou, não tô falando só de questão de fazenda. É respeito com os animais pequenos, respeito com tudo. Porque se ela respeita aquele ali que é inofensivo, que não tem nada a oferecer pra ela, ela vai respeitar uma pessoa, entendeu? É o que a gente quer ali na base, né? E ela é muito feliz nessa vida, ela adora. Eu sei que ela é feliz porque na fazenda, nossa, essa menina é livre, sabe? Você já assistiu o Espírito, Cor Céu Indomável? Já. Ela é o espírito da vida, sabe? É, ela. Livre, livre. Olha lá, ela fazendo o que é. Ela tá me estimulando. Ô, Duda, e eu que te conheço já há algum tempo, sei que você é a louca das roupinhas, dos sapatinhos. E aí, pezinho da Helena, fica dentro da botininha ou vai pro chão também? Ah lá, um no chão e um de sapato, um no chão. Mas na fazenda ela fica. Eu comprei uma galoxinha lá na loja, ela fica com a galoxinha. Porém, quando a gente vai sair pra algum lugar, tipo assim, vai machucar o pezinho dela, sabe? Brita, isso estranho. Só que no aniversário dela, de um ano, a gente fez embaixo das árvores, porque eu amo esse contato com a natureza. Falei, eu quero uma pegada bem natural mesmo. Fiz o aniversário dela de um ano embaixo das árvores e tudo mais. Depois das fotos, troquei a roupa dela, liberei o pezinho. Essa menina sentava no chão, fazia assim com a terra, ó, na boca e eu, deixa. Deixa. Fica à vontade, filho, o aniversário é seu. Mas ela pega. Olha lá, ela anda descalço, sem problema nenhum. Eu acho também, adoro o contato do pé no chão, na terra. E o quanto isso é benefício pro bebê, né? O Rui, ele teve atraso no desenvolvimento motor. A gente já comentou sobre isso nos episódios anteriores. E aí, ele fez acompanhamento com fisioterapia. E aí, desde então, eu venho acompanhando esses tipos de conteúdo, médicos, especialistas nesse ponto, né? E aí, foi quando eu descobri que sapato e meia é prejudicial pro pezinho, pro desenvolvimento do pezinho da criança. Então, se eu não me engano, eu acho que até dois anos de idade não é recomendável que você vista sapatinhos, não é? E, desde então, eu deixo muito o Rui pé no chão. E, assim, ele ama, ama, ama. E eu vejo o quanto existe de preconceito das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, quando vê ele sem sapato. Porque elas associam com desleixo. Que eu não sou preocupada ou que eu sou, sei lá. Então, eu já escutei algum comentário do tipo, é... Ah, porque a fulana, ela era muito mais enjoada com o filho dela. Ela não deixava nem, tipo assim, não saia sem sapato. Você deixa de pé no chão. Mas, é que a pessoa se engana que eu estou sendo enjoada por teimar e deixar o pé do meu filho no chão. Por você conhecer os estudos e saber os benefícios. E, aí, eu estou lutando contra um tanto de gente que está em volta de mim falando, põe meia, põe sapato. E eu estou sendo enjoada. Enjoada nesse ponto. Porque eu sei os benefícios que trazem esse contato do pezinho dele com o chão mesmo. Com o chão. Tanto benefício, assim, eu acho que é no sistema... Tanto no sistema motor, porque eu já vi que eles sentem e eles fazem assim com os dedinhos. Helena, quando ela pisa na terra, ela faz assim com os dedinhos. No sensitivo, no sistema sensitivo. De ela sentir o grão da areia ali, o grão da terra passando nos pezinhos dela. E também tem a questão também de descarga de energia também, né? Pisar no pé no chão. E não é só espiritual que eu estou falando, não. Eu estou falando de realmente... Sabe quando você anda levando muito choque? É só andar descalço que passa. É só andar descalço que passa. É tipo como se fosse realmente uma descarga, né? Um condutor ali. Exatamente. Então, assim, todo mundo falar que está levando muito choque, pisa no chão. Mas a questão de quebrar conceitos, assim, é porque antigamente, igual você falou, era, não, tem que pôr sapato, tem que pôr sapato. E as pessoas julgam pelo mito popular. E não pelo que realmente a ciência hoje prova que é benefício para a criança. Sim. Então, eu acho, particularmente, muito bom quando a criança tem esse contato, quando a criança consegue, e a gente mãe consegue ter também, como que fala? Tipo, não é o estudo, ter o conhecimento... É o conhecimento. ...desses benefícios para as nossas crianças. Isso é muito interessante. E, volto a repetir, o meu caso é em fazenda, mas qualquer pessoa na cidade pode ter esse contato. Qualquer pessoa pode levar a criança num parquinho, numa praça, pisar na grama. A Helena adora pegar a grama, arrancar, assim, sabe? As folhinhas. E eu deixo. Eu deixo. Falo, minha filha, vai. É seu. Vai ser feliz. E ela ama, né? Ela ama. O Rui ama também. Ela ama. Eu acho que quase toda criança vai amar isso. E é até bom, porque, assim, ali você já consegue ver também alguns sinais, se a criança aceita, se a criança não aceita, e você vai ir conduzindo ali de acordo com o seu filho, né? Que nem, ela não gosta de coisa pregando. Eu já vi que ela não gosta, tipo, lama. Lama, lama, ela não gosta. Ela não importa em sujar a mão e tudo mais. Ela suja a mão de lama, mas depois ela fica, tipo, assim. Lava. Lava. Limpa agora. Limpa agora, entendeu? Ela não gosta. Aí, ela começa a limpar o cabelo, tipo, assim. Aí, você tem que sair ali acudindo. Mas, tirando isso, agora, eu falei que eu quero ensinar ela, tipo, a jogar milho pras galinhas, que também é um momento ali que a gente vai criar um laço afetivo. A avó dela disse que fazia isso com o Bruno, com o meu marido, quando ele era pequeno. Que ela ia jogar milho pras galinhas, só que um dia ele aspirou um milho e foi parar. Não sei, onde foi parar? Eles tiveram que fazer, tipo, até... Ai, xis, esse trem foi ver onde o milho tinha parado, que ele aspirou, aspirou o milho. Então, ela tem muito medo. Minha sogra. Só que, por exemplo, esses momentos, você ir pôr uma ração pra um cachorro, você pôr uma ração, jogar um milho pra galinha, por exemplo, é um momento ali também pra construir laços afetivos entre a família, sabe? Então, tudo isso, também dá pra você dar aquela pegada. Você tem que ir vendo... Eu sou assim, na minha vida, na minha maternidade, tudo que eu posso ir incluindo, de laço afetivo, de fazer isso, de fazer aquilo, você vai incluindo na sua rotina ali. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade mesmo. A gente também andou muito com ela de quadriciclo lá na fazenda. Ela adora. Na hora que eu ponho ela, ela fazia... Tipo, vamos andar. Agora eu quero ensinar a andar de cavalo, né, filha? Olha lá. Tinha que... Tinha que filmar essa cara. Vocês tinham que ver, gente, a carinha dela. Ela adora. Maravilhosa. Ô, Duda. E outra coisa também. Relacionada a essa questão de natureza, natural. Eu acho também legal a gente falar sobre o seu parto. Porque você também tentou, durante toda a gestação, ter um parto natural. Entendi. Por via natural. Entendi. E aí, acabou que não deu certo. Conta pra gente aqui, mais ou menos, porque já tem muito tempo, como é que foi essa trajetória até você chegar na cesárea? A Gabi agora me pegou, viu? Porque, assim, eu realmente faz mais de um ano e minha memória é muito curta. Mas, seguinte, eu quis parto normal, natural, por ser médica veterinária. Por ser médica veterinária e por viver a realidade ali, como que eu te explico? Como médica veterinária, eu não indico cesárea. Você entende? Como médica veterinária, nem eu, nem meu marido, que também é médico veterinário, a gente não indica cesárea. Eu fiz cesárea. E o meu próximo filho vai ser cesárea. Mas, assim, na natureza, eu queria parto normal. Porque, por exemplo, quando a gente ia fazer um parto de uma vaca e tinha, procedia para uma cesárea, o resultado não é muito bom. Primeiro que são questões diferentes, né? A gente, para mexer com vaca, a gente faz a campo, né? Tem contaminação, tem contaminação, passa vento, então contamina e tudo mais. Mas eu nem falo da questão da mãe. Eu via pela questão do bezerro. O bezerro que nasce por cesárea, ele tem que ser retirado rápido, porque você tem que dar anestesia. Então, a anestesia entra na corrente sanguínea, entra na corrente sanguínea do feto, do feto não, do bebê também. Então, assim, tudo isso, eu pensava assim, se é assim com a vaca, é assim comigo também. E aí, eu pensava também da mesma forma. Já que está tudo tão parecido, gestação, tempo. Aí, eu pensava assim, se quando a gente faz uma cesárea em uma vaca, o bezerro, por experiência, não estou falando de livro e tudo mais, mas ainda assim tem estudos também, mas eu estou falando por experiência que eu via, que eu estou falando da minha vida, né, assim, que eu via, os bezerros nasciam mais lerdo, sabe? Mais lerdo. A gente tinha mais dificuldade em retirar a secreção do pulmãozinho dele, porque a gente faz, né, uma massaginha para poder tirar a secreção do pulmão. Então, a gente tinha essa dificuldade. E eu pensava assim, e o meu marido também batia muito nessa tecla e falava assim, a gente sabe como que é a cesárea em vaca, a gente sabe como que o bezerro nasce, né, a gente sabe. Então, a gente preferia preservar por um parto normal, por pegar bem essa questão da natureza como referência na nossa vida. porém, com toda via, tentei, me preparei, me preparei, só que a cesárea, ela não é inimiga, ela também serve como segundo caso, né, tudo mais. Na medicina veterinária, eu não estou falando que cesárea é condenação de morte, não. A gente tem resultado também. Só que, é diferente, é tipo assim, que nasceu de parto normal, a mãe se recupera mais rápido, o bebê se recupera mais rápido, e cesárea tem vezes que na medicina veterinária a gente faz porque é o jeito de salvar a mãe, entendeu? Você vai deixar a mãe e o filho morrer? Não, é o jeito de salvar. Então, bora fazer. Então, não é questão que é ruim, não. Serve, serve para salvar a vida deles, beleza. E aí, eu falei, não, quero parto normal. Beleza, decidi que quero parto normal. Tentei ter o parto normal, eu comecei com as minhas contrações, não, só um gancho aqui, gente, eu fazia pilates na bola e fazia assim, fazia assim, esticava de cá, cheguei a ficar, tem uma técnica no pilates que é você ficar com a polpa para cima, assim, ó, de cabeça para baixo, para ver se, sabe, tudo, fiz tudo, vocês imaginarem, para tentar ter um parto normal, me preparei. Só que o meu corpo não estava preparado para isso, né, nem meu corpo, nem meu psicológico jurava que o meu psicológico estava, mas também não estava. É muito diferente na hora do vamos ver, né. E aí, eu peguei e comecei um dia antes. Gente, eu fui fazer parto com meu marido até dois dias antes da minha filha nascer. Eu barrigudo aqui, ó, barrigão grandão. Eu ia com o Bruno para as fazendas para a gente fazer parto de outras vacas. Claro que eu não fazia força, né, senão eu parei minha filha ali também. Mas eu ia entregando as coisinhas para ele. E, por fim, a Helena, no domingo, eu estava tomando banho para ir para a missa. O Bruno tinha ido para a fazenda com o meu irmão. E aí, eles tinham ido para a fazenda. Na hora que eu estava tomando banho, eu mandei assim para ele. Meu tampão saiu. Momento aqui, bem íntimo mesmo. Gente, eu fui tomar banho na hora que eu estava lavando aquelas partes. De repente, um trem grudou. Aí, eu fiz assim, que isso? Porque, às vezes, a pessoa não sabe como que é eu. O que é isso? Aí, eu peguei, fui com o dedinho em pinça assim. Aí, eu... Uai! E saía, como se fosse, tipo, assim... E continuava saindo? Era. Eu estava puxando como se fosse aqueles... Como chama? Aquelas massinhas de criança? Aqueles trem grudentos, sabe? É, slime. Eu puxava assim, saía. Só que mais consistente. Aí, eu peguei na hora. Eu me toquei. Eu falei assim, cara, é o tampão. Aí, eu fui para o vaso, né? Eu não tive essa experiência. Eu não sabia que era assim. Pois é. Pois é, olha que legal. E pus a mão e comecei a tirar. E fui tirando, e fui tirando. Olha, para você ver. Eu não esperei cair, não. Não que eu enfiava lá dentro e tirava, não. Assim, eu ia tirando o que estava ali na portinha para ver, para me pôr na mão. Para mandar para a médica, né? Aí, eu pus. Mandei. Aí, ela do de céu, tampão. Aí, você mandou para ela. Aí, eu tirei. Não, é porque na hora que eu estava lavando, o trem já tinha saído no dedo, né? Eu falei, eu estava lavando, o trem grudou no meu dedo. Eu comecei a puxar para ver como que era para mim poder te mandar. Aí, por fim, eu coloquei a flor, é o tampão. Aí, eu me senti meia suja, eu passei o papel higiênico para me limpar. Aí, já veio um pedação, assim, ó. Aí, eu falei, não, então, tá. Aí, ela falou, olha, não necessariamente porque saiu o tampão que a gente tem que vir para o hospital, tem que vir para o Uberlândia, que, no caso, eu ia vir para cá. Não é porque saiu o tampão que está na hora do seu parto. Ela falou, tem mulher que solta tampão duas semanas antes e ele reconstrói, solta, reconstrói, solta. Então, sem problemas. E aí, por fim, eu peguei e falei, beleza. Mandei mensagem para o Bruno. O Bruno tampão saiu, a fazenda fica a uns 45 minutos. O Bruno chegou em 20. O Bruno chegou em 20 minutos. Porque pai costuma ser sempre desesperada, né? E eu falei, não preocupa, né? 20 minutos. E meu irmão disse que nunca viu ele correr tanto, porque ele rampava, assim, os morrinhos. Aí, eu falei, assim, o que a gente chama de picar a pau, né? Rampava os picar a pau, assim, beleza. Ele chegou, eu falei, não vamos para o Bernanthi, né? Não estou com contração nem nada. Só que 3 horas da manhã, começou as contrações. E eu não sabia que era contração, porque eu nunca tinha tido, né? Era, tipo assim, uma cólica. E eu sempre dei cólica menstrual nas costas. Então, era uma cólicazinha. Doía, doía. Aí, eu acordava, voltava a dormir. Passava um tempinho, eu acordava de novo com essa dorzinha. Voltava a dormir. Passava um tempinho, eu falei, caramba, que coisa chata. Toda hora que eu durmo, eu acordo com essa dor. Aí, eu, ah, contração, né? Eu comecei a ver que estava de 8 em 8 minutos. Eu falei assim, então é. Falei para o Bruno. Estava de 8 em 8 minutos certinho. Então, já estava, como é que eles falam? Sequência, enfim. Não sei, mas estava de 8 em 8. Ritmada, já estava ritmada. Eu falei, Bruno, vamos para a Uberlândia? Aí, o Bruno falou assim, não, vamos amanhã de manhã dormindo. Aí, eu falei, tá, tentei voltar a dormir. Não consegui. Bruno, vamos para o Uberlândia agora. Nós veio. Vim de pijama. Gente, sabe aquelas mulheres que vêm lindas para a maternidade? Vim com meu pijama de vaquinha, com a calça do Bruno. E descabelada, de chinelo. Então, estava com meu pijama de vaquinha, calça do Bruno, de chinelo, descabelada. Você estava com bastante dor nesse momento? Nas horas das... No momento da contração, eu estava. Tipo assim, entre os intervalos, eu não sentia. Mas, na contração, era um minuto que eu ficava assim. Porque eu também moro lá, né? Para quem não sabe, nós moramos na mesma cidade. A minha bolsa rompeu. Eu não tive experiência do tampão. Eu tomei banho, eu fiz maquiagem, eu lavei meu cabelo. E depois eu vim. Eu me certifiquei de que eu ia estar, pelo menos, arrumada. Eu esqueci até a bolsa dela para trás. A gente foi pegar quando estava dentro do carro. Eu falei, meu Deus, a malinha da neném. Mas aí, na hora que a gente chegou... Ai, uma curiosidade. Eu achei muito doido. Não sei se tem alguma coisa a ver. Se alguém aí souber o que é esse fenômeno... Porque não é questão que eu fiquei impressionada. Aconteceu. Esse ano, quando a Helena fez um ano, no dia 25 de abril, 3 horas da manhã, eu acordei. Acordei. 3 horas da manhã, eu acordei. Acordei, tipo assim. E senti uma dorzinha. Olha só. Aí eu cutuquei o Bruno e falei... Ô, Bruno. Aí ele, o que foi? Eu falei assim, deixa eu te falar. Você acredita que eu senti uma dorzinha? Não foi muita, não. Uma dorzinha. Eu senti uma dorzinha, tipo de lembrança. Se o corpo registrou... 3 horas da manhã, no dia que ela nasceu. Mas você sabe que as células têm memória, né? Mais um ano, Gabi. Tipo assim, ela tem memória de tipo, nossa, em um ano... Eu faço microfisioterapia. De vez em quando eu faço. Porque não pode fazer com muita frequência. Mas a profissional, ela fala que o nosso corpo, ele registra tudo. Então, a gente tem memória... As nossas células têm memórias, não é só nossas. Memórias dos nossos antepassados. Também. Mesmo? O Rui, ele nasceu prematuro e ele foi direto pra UTI. Então, ele saiu de mim e teve um rompimento muito forte. Muito, assim, do nada. E aí, eu fiquei com aquele receio de ter trauma, de ter causado alguma coisa nele. E aí, eu levei ele pra fazer a micro. E ela encontrou muitos pontos nele, de traumas, que era do pai. Mesmo? Aham. Assim, ela não sabe falar de quem que é. Mas eu conheço meu marido. Meu é que não é, né? Daquelas, Gabi, não é meu. Meu trauma que não é. E aí, ela foi e explicou que tem... Que essa memória celular, ela vem até dos nossos antepassados. Então, por exemplo, eu... Fugi total do assunto maternidade. Gente, eu já volto. Mas eu... Ela encontrou em mim um trauma de luto. Um luto que eu não tinha processado. Aí, eu fui tentando relembrar, né? O que que era. E aí, quando eu fui descobrir, era o luto de morte do meu tio, que eu nunca conheci. Que o meu pai nunca processou. Olha que louco. Mas agora eu já liberei, graças a Deus. Que louco mesmo. Eu nunca pensei nisso. Inclusive, algum dia eu vou trazer uma microfisoterapeuta aqui pra poder falar e explicar. Porque eu não sei explicar. Eu... No dia, eu postei sobre isso. Eu postei, né? Que eu tinha sentido como se meu corpo tivesse... Entrando no trabalho de parto de novo, depois de um ano da Helena. Porque, realmente, foi três horas da manhã. E não é uma coisa tipo assim... Nossa, a Helena nasceu amanhã, três horas da manhã. Não, eu nem lembrava. Do nada, eu acordei três horas da manhã sentindo como se eu estivesse, no ano anterior, sentindo as contrações do ano anterior. Mas foi igual eu te falei. Foi só uma. Só uma. Como se fosse uma lembrança. E eu postei e uma moça respondeu assim, que chama a mãe do corpo. Mãe do corpo? É um nome mais ou menos assim. Tá brava. Que é tipo a resposta. A lembrança do corpo. É aquilo que eles falam que quando... Depois você tem o neném, você também sente chutar. Tipo assim, o neném tá com uns quatro meses já nascido. E você sente, tipo, como se fosse um chutinho. Como se fosse uma resposta. Uma lembrança. Aí eles falam, tipo, dessa mãe do corpo. Entendi. Eu não sei. Se algum seguidor conhecia aí, né, Gabi? Vocês falam aqui pra gente nos comentários. Mas, no final das contas, depois de tentar muito. Tentar muito mesmo. Eu fiquei das três da manhã sentindo dor já. Eu não sei como que são aquelas fases, sabe? Fase latente, fase isso. Não sei. Mas, eu comecei três horas já sentindo dor. E passei a manhã. Nove horas da manhã, ela foi lá me dar o toque em casa, né? Pra ver quantos centímetros já tava. Eu tava com dois centímetros só. A hora que ela levantou e foi embora. E minha médica também tava grávida. Tava de sete meses, né? A hora que ela levantou e foi embora. O Bruno foi levar ela na portaria do apartamento. Eu levantei da cama. Escorreu a agulha na minha perna. Eu olhei assim e falei... Ai, estourou. Ela vai eu correndo na escada. Bruno, 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 Lorena, Lorena. Chama neles, né? Estourou a bolsa. Ela voltou. Ela me ajudou a terminar de romper a bolsa. E já tinha mecônio. A gente viu. Já tava bem escuro. Tava, tipo, bem esverdeado. Esverdeado, assim, né? Aí eu já catei e pus aquelas fraldas, né? Porque eu não parava de sair água de mim. Então, eu pus aquelas fraldas pra mim pro hospital. Ela me orientou. Falou, você tem as fraldas? Eu falei, trouxe. Põe. A gente foi. E ela falou assim, olha, como tem a presença do mecônio? Porque, pra quem não sabe, né? O nosso processo era o seguinte. Esperar em casa até os sete centímetros. Com o acompanhamento da médica em casa. Que é mais tranquilo. Você fica mais à vontade. E depois a gente iria pro hospital. Porque aí os três centímetros chega mais rápido, né? E no caso ela falou pra mim. Duda, você tá só com dois centímetros. Mas a gente tem que ir pro hospital. Porque como tem mecônio, a gente tem que acompanhar a bebê. E eu tenho. Eu tenho uma prima que teve gêmeos na minha família. E que por conta dessa negligência médica de não levar pro hospital. Os bebezinhos dela acabaram ingerindo mecônio. Deu paralisia infantil, né? É pra desimplante o que chama, não é? Não sei. Ela perdeu uma das gêmeas. Era um casal. Ela perdeu uma das menininhas. E o outro, hoje em dia, que era um bebê totalmente perfeito. Durante a gestação. Ele é cadeirante. Não consegue ter alguns movimentos. Por conta... De negligência médica. Dessas coisas. E no caso a Lorena falou. Vamos pro hospital. Porque a gente tem que acompanhar. Pra não entrar em sofrimento e tudo mais. A gente foi pro hospital. Uma bagunça. Porque a minha Unimed começaria a cobrir a obstetrícia no dia 26 de abril. A Helena nasceu no dia 25. Não queriam me subir. Eu fiquei lá no pronto-socorro. E não queriam me subir pro quarto. Pra aquela sala de parto e tudo mais. Porque a Unimed não cobria. Que era só no outro dia. Aí o Bruno... Ai, mas é emergência. Porque eles falam que quando é emergência, eles chegam a cobrir. Não, porque é o... Como chama? A carência, né? A carência não vai ser um dia depois. Aí o Bruno falou. Não. Sei que o Bruno falou. Pode subir que eu pago. Né? Falou. Sobe. Vai deixar a mulher lá, né? O Bruno falou. Pode subir que eu pago. Mas no final das contas, deu pra... Tinha um ganchinho que dava. Porque, nossa, velho. Menos de 24 horas, né? Mas aí teve um ganchinho. Não sei o que foi. Não sei se era por causa que era emergência. Não sei se ele pagou um dia. E o dia que eu entrei. E os outros ele deu pelo plano. Não sei. Não sei mesmo. Eu não estava preocupada com isso. E eles que se virem pra lá, né? E aí acabou que eu subi. Continuei tentando. Não dava conta de comer nada. Não dava conta de beber água. Tudo parece que doía pra entrar. Me deixava mal comer, sabe? E aí eu não queria comer. Estava passando mal. Era uma dor imensa. Achava que eu ia cagar na roupa toda hora mesmo. E, por fim, a gente ficou lá muito tempo tentando. Eu falava. Eu pedia. Por favor, me leve pra cesárea. Não quero mais. Não quero mais. Porque toda hora eu pedia ela pra avaliar. Ela não avaliava toda hora. Só que, tipo, eu já tinha passado a manhã inteira com dor. Na hora que ela me deu toque, 4 centímetros. Tipo assim, já estava depois do almoço. Só 2 centímetros eu já estava morrendo de dor. E o que era muito dolorido pra mim é que foi assim. Eu acho que já estava ali de 4 em 4 minutos as contrações. E não dilatava. Não dilatava, entendeu? Aí, no caso, eu lembro que era assim. Um minuto eu respirando. Aí, um minuto as contrações vinha. Aí, um minuto chorando da dor daquelas contrações que tinha que acabar de passar. E depois, um minuto respirando. Então, eu ficava dois minutos chorando. Porque era um com dor. E eu mordia, pegava o Bruno assim, puxava de dor. E a doula, massageando atrás, assim. Porque eu sentia muita dor atrás. Ia pro banheiro. Não, nossa. Eu passei, foi meus momentos de terror. Não gosto nem de lembrar. Assim, pra quem teve um parto normal e acha lindo, igual você teve. Pra mim, foi o meu terror. É bom, é natural. A gente tá falando aqui do contato com a natureza. É bom, é natural. Mas a gente tem que ver até onde é bom pra gente também. Pra mim, não foi. Eu não quero essa experiência nunca mais. Nunca mais. Aquela coisa, a gente tem que sempre procurar o equilíbrio de tudo, né? Seja no contato com a natureza, que é a questão que você falou. De ter todos os cuidados que precisa se ter. Mas não privar a criança de viver aquilo, aquela experiência. E a mesma coisa vale pro parto, né? A gente não pode se cobrar. Vale pra nossa saúde, né? Não só pro parto, né? Pra tudo na vida. Exatamente. Vale pra nossa saúde. Que nem eu, hoje, opto por uma coisa que não é natural, né? Que seria, no caso, a cesárea. E, no caso, a gente foi e fez a cesárea, gente, a hora que deu anestesia. Que aí, finalmente, eu já tava vomitando em cima da médica, né? Já tava com muita dor. E eu acho que toda hora ela vinha e ficava avaliando os batimentos da neném. Na minha cabeça, pelo que eu me lembro, eu lembro que deu uma alteraçãozinha. Ela foi e falou assim, mentira, mentira, mentira. Ela pegou, eu falei que eu tava sentindo vontade de fazer cocô. E eu peguei, fui pro vaso e ela, não, não, não senta no vaso, não senta no vaso. Porque se eu separar a criança no vaso, tem risco de bater a cabeça da criança na privada, né? E ela, não senta no vaso. E ela já veio com a mão. E eu fazia a força, sabe? E, até então, a Helena tava encaixada. E, na hora que ela pôs o dedo, ela falou que a Helena tinha, tipo, entortado. Girada a cabecinha. É, ela tinha entortado, sabe? Ela não tava mais encaixada. Aí, foi onde ela me pôs na cama. Por isso que eu falei que era mentira, que a ordem não tinha sido aquela. Aí, ela me pôs na cama, pôs a fita na minha barriga pra poder ver os batimentos. E aí, ela falou pra mim assim, olha, pra gente virar a Helena, vai demorar umas meia hora. Eu falei pra ela, não aguento. Só pra virar, né? Nem pra parir. Se ela faz assim, ó, em meia hora, ela vai nascer. Eu aguentava, não. Meia hora. Era pra fazer um movimento pra encaixar a Helena de novo. Tentar me colocar de lado. Nem lembro como que era, porque eu realmente tava com muita dor. Tava em outro planeta. E depois que ela fizesse isso, aí tinha que esperar dilatação e tudo mais. Na minha cabeça, na minha cabeça, deu alguma alteração lá nos coraçãozinhos da Helena, que foi onde ela foi pra cesárea. Porque no nosso contrato era ir pra cesárea só se necessário, né? Tipo assim, de acordo com a médica. Mas na cabeça do Bruno, foi porque ele pediu. Foi porque ele pediu. Ele falou assim, não, eu que pedi ela pra te levar pra cesárea. Aí eu falei, tá bom. Mas deixa ele achar, eu acho o meu, ele acho o dele. Eu não sei qual que é o verdadeiro, porque, né? Eu não lembro. Na hora que deu anestesia, Gabi. Nossa. Gente, eu fui pra Nárnia. Nossa, sabe? Eu tava... E conseguiu ficar acordada ou dormiu? Eu. Porque tem muita gente que fala que como tava ali há muito tempo... Não, deixa eu te contar. Pensada pra caramba. Eu peguei e fui realmente pra Nárnia, assim. Na hora que me deram anestesia, eu falava assim pra ele. Pode dar, pode dar, pode dar. Ele não está tendo contração. Eu falava, tá logo. Hoje eu falei pra Fernanda que eu não xinguei ninguém, mas a minha vontade era. Porque eles demoravam fazendo lá aquela prancheta do pré-anestésico, né? E tudo mais. Eu só queria anestesia. Fizeram o meu parto. Na hora que tiraram a Helena, ela não chorou. Aí eu falava... E o Bruno, assim, né? Ela ali, ela ali. E eu... Vai lá. Vai lá ver ela. Vai lá ver ela. Vai ver a Helena. Aí, no final, depois ela foi. Chorou, né? Aí eu... Na hora que ela chorou, eu apaguei. Apaguei. Apaguei, assim. Desliguei. Eu não dormi. Porque eu não queria dormir na frente da Helena quando ela nasceu. Que eu tinha medo de, tipo assim, ela achar que eu não tava fazendo questão dela. Olha pra você ver. Nossa, mãe. Que pouco caso. Exatamente. Entendi. Eu tava muito cansada, né? Foram 13 horas ali de muita dor. Eu tava muito cansada. E... E eu peguei. Chegaram com a Helena, assim, do meu lado. Tiraram uma foto. Inclusive, mandaram lá no grupo da minha família. Minha irmã chorou. Quando ela viu. Ela não chorou de emoção pela Helena ter nascido. Ela chorou de dó de mim. Porque ela viu a cara que eu tava. Ela falou assim pro meu pai. Tadinho, pai. Olha lá. Olha a Duda. Tanto que ela tá cansada. Ela ficou com dó de mim. Entendeu? Então, assim. Eu tava muito cansada. Na hora que me apresentaram a Helena, assim, perguntaram. Você quer pôr ela no peito? Eu falei, não. Eu não queria. Eu falava assim. Leva ela. Leva ela pro bercinho. Mas eu nem falava. Leva ela que eu tô cansada. Eu quero dormir, pelo amor de Deus. Aí eu. Leva ela pro bercinho. Vai lá, Bruno. Leva ela. E a pediatra veio e trouxe ela do meu lado, né? Eu dei o beijo. Aquele contato ali que a gente... Né? Outro mundo. A gente é muito maravilhoso. Só que depois daquilo ali, eu realmente queria que eles levassem ela. Porque eu tava muito cansada. Meu olho já tava fechando. Mas eu não queria dormir na frente dela. Entendeu? Eu queria muito dormir. Mas eu não queria dormir na frente dela. E aí, na hora que eles levaram ela, eu não via eles me limpando. Na hora que ela saiu do quarto, eu simplesmente fechei o olho. Eu não via eles me limpando. Eu lembro só de ver minha perna. Que aí tava anestesiada, né? Eu via minha perna levantando assim. Aí eu virei pra moça e falei assim. Eu posso dormir? Tava só mulher, né? E lá eu falei. Eu posso dormir? Ela falou assim. Pode. Eu falei assim. Eu vou dormir. Você cuida de mim? Aí eu falei. Você cuida de mim? Ela falou. Cuida, né? Eu não vi eles me pondo no pós-operatório lá. De repente, eu acordei. Eu acordei porque a doula tinha chegado lá em mim. Duda. Duda. Eu olhei pra ela. Tipo assim. Pra que você está me acordando? Você tá me zoando que você tá me acordando, né? Aí ela pegou. Duda. Ela riu. Ela falou assim. Duda. Aí ela é linda. Me deixa dormir, por favor. Gente, eu tô falando a verdade. Tipo assim. Eu não vou ficar aqui romantizando que... Não, não. Eu tava cansada. Eu só queria dormir naquele momento. Porque eu pensava. A hora que eu for pro quarto, eu quero dar atenção pra ela. Deixa eu dormir. Aí ela foi e falou. Ela é linda e tal. E tava conversando. Eu olhei pra ela e falei assim. Eu não tô raciocinando. O que você tá falando? Você deixou dormir? Aí ela deixou dormir. Aí não tá no bão. Depois o cara que tava do meu lado também no pós-operatório me acordava. Gente, o povo não me deixava dormir. Que coisa. Mas depois foi tudo bem. Eu me recuperei muito bem da minha cesárea. Foi tudo muito gostoso. Quando eu me recuperei, eu vi que assim. Não. Cesárea também não é de outro mundo. O próximo vai ser cesárea. Porque pra mim de outro mundo não foi sentir dor, viu? Da contração. Eu tive uma experiência bastante parecida com essa sua. Eu fiquei três dias internadas por conta da bolsa ter estourado. Então, eu já tava com aquele cansaço. Tostal. É. De tudo, né? E aí o Rui nasceu. Eu tive hemorragia. Tive queda de pressão. Desmaiei. Enfim. Tanto de coisa. E me deu muito sono. E aí o Marco acompanhou o Rui até a UTI. E eu fui pro quarto. E eu dormi. Aí ele conta, porque eu não me lembro, que quando ele chegou, ele chegou com foto do Rui. E eu não tinha visto o Rui. Eu vi ele só naquela hora, que tava super enxadinho, sujinho. E aí ele chegou e perguntou, você quer ver ele? Eu falei, não, agora não. Obrigada. E voltei a dormir. Eu lago. É porque a gente fica muito cansada. Fica. Fica muito cansada. E, gente, deixa as mães recém-paridas dormir. Pelo amor de Deus, ela vai ficar depois, noite, sem dormir. Às vezes, vai ser a última oportunidade dela, né? Então, deixa quieto, né? Gente, vamos pra um bate-bola agora? Como assim? Vou fazer um tanto de pergunta e aí você vai responder rápido. Pode ser? Ai, que coisa difícil, tá? Duda, ser mãe fez você ficar mais... Honestamente, cansada. Cansada. Faz todo sentido. Se você pudesse aprender uma nova habilidade com a Helena hoje, uma habilidade dela, qual seria? A sinceridade dela. Ela é muito expressiva. Ela vira o olho pra gente. Ela, tipo, quando ela tá cansada, ela, tchau. Pra você, tipo, vai embora. Ah, e o Rui aprendeu... A sinceridade. A semana passada, ele aprendeu a falar, vamos embora. E, às vezes, a gente tá na casa de alguém, ele vira, pega na minha mão e fala, vamos embora. Pronto. E a gente fica, tipo, assim... Não, eu queria ser a sinceridade dela. Tchau. Simplesmente assim. No momento, o que você mais precisa? Nossa, agora me preocupou. Tempo de qualidade com ela. Olha só. Porque, por mais que, assim, igual a gente tava falando, eu vou com ela pra fazenda e tudo mais, às vezes eu fico trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ela vive aquele mundo ali na fazenda com a avó e eu, às vezes, não tô tão presente. Tento tá, mas eu acho que eu queria mais tempo de qualidade com ela. É aquela balança que a gente tenta entre a vida profissional e a vida de mãe, né? E, por exemplo, a gente vai, né? Mas você pode ver, quase tudo que eu falei aqui é domingo, domingo. Porque no sábado nós tá, ó... E eu queria mais tempo de qualidade com ela. Faz todo sentido. É, o que você faria se você tivesse três horas a mais no seu dia? Aí eu aproveitaria, né? Essas três horas a mais pra poder brincar com ela. Mas eu queria, tipo assim, eu conseguir me desligar do mundo também, desligar de todo o resto e unicamente ficar ali com ela. Você entendeu? Tipo assim, desligar o celular, desligar a televisão. Se eu tivesse três horas a mais, eu usaria pra isso. De verdade mesmo. 100% Helena. É, e dormir com ela, gente, eu queria tanto dormir com ela. Ela não gosta de dormir junto com a gente. Ela costumou dormir no berço, ela não gosta de dormir junto. Eu queria tanto, queria. Se tiver um aí, o que eu queria fazer com a Helena é dormir assim, ó. Ela não dorme. Não tem não, mas tá respondido. E do que você mais sente falta de antes da maternidade? O que eu mais sinto falta de antes da maternidade? Eu acho que é de não ter tanta preocupação. Depois que eu virei mãe, você tem que se preocupar demais. Você tem que se preocupar se aquilo ali vai me machucar, você tem que se preocupar se a fralda tá acabando, se o leite tá acabando, se o lencinho umedecido tá acabando, cotonete, remédio. Era que antes de ser mãe, eu não me preocupava como eu me preocupo hoje, sabe? É uma carga, assim, mental mesmo. Inclusive, eu acho que é um assunto ótimo pra eu trazer em algum episódio da carga mental que é ser mãe, né? Porque não é só a física. E só a mãe é cobrada. Ótima dica, eu vou trazer. Se alguém tiver alguma indicação, gente, deixa nos comentários. Inclusive, vou aproveitar, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos e vai lá seguir as nossas redes sociais. Arroba, pode de mãe. Quer falar as suas redes sociais também? Aproveitar o gancho? Eu quero aproveitar. Tanto no TikTok como no Instagram, meu arroba é dudadantas__vet. Facinho de achar. Próxima pergunta, Duda. Qual foi a coisa mais legal que fizeram por você nos últimos tempos? Envolvendo a maternidade? Sim. A minha mãe ter ido ficar comigo um mês quando a Helena nasceu. Foi a coisa mais legal da minha vida. Porque, assim, como a Helena parou de mamar com sete dias em mim, eu dormia a noite inteira. Tipo, eu cheguei aqui na obstetra depois, né? Ela tava... Ela foi e falou assim, você tá muito bem. Eu falei, eu dormi a noite inteira. E foi a coisa mais legal. Minha mãe ficou com ela para que eu pudesse dormir a noite inteira. Eu ordenhava, deixava a mamadeira pra minha mãe e minha mãe dava pra na mamadeira. Que beleza, hein? É a coisa mais legal do mundo. Ai, gente. Eu vi. Um mês inteiro. Como é que faz pra voltar no tempo e levar a sua mãe lá pra minha casa? Ô, Duda. E você, você já se pegou falando ou fazendo alguma coisa que a sua mãe fazia e que você não gostava? O quê? Ah. Ah, ara! Nossa, eu até pensava que minha mãe, quando eu ia dar lá com nós, falava assim. Ah, ara, Duarda. Ara, esse ara. E eu falo esse ara pra Helena direto. E aí eu percebi que eu faço isso agora. Vai passando de geração em geração. Ai, Duda, então é isso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo matar a saudade. Falamos de tudo, né? Falamos do contato com a natureza. Falamos da minha experiência com a minha vaquinha, né? Meu relato aí de vida. Falamos da minha experiência de parto. De tudo, gente. Falou de energia. De tudo, tudo mesmo. O papo rendeu aqui. Gostei muito, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por esse novo estúdio. Tá maravilhoso, pode. A qualidade da câmera. Eu vim elogiando pra Gabi. Eu falei, Gabi, tá tudo muito bom. Obrigada também pela paciência, né? Eu trouxe a Helena junto hoje porque ela vai no médico, né? Então a gente aproveita a viagem, porque a gente é de outra cidade, né? Agradeço pela paciência e parabéns por esse projeto, viu? Ai, muito obrigada. E saiba que você faz parte disso. Obrigada. Gente, então é isso. Espero vocês no próximo episódio. E vamos juntos compartilhar todas as formas de maternar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.